Quer ser minha atriz? Amar de vermelho Passar na frente do bonde Colar no cabelo No insta, mandar foto Na frente do espelho Espirro no copo Louca, linda, me mandando 2D, 2D Eu quero putaria Trancei do 150 Vou fuder no 130 Vou fud, vou fud, vou fud, vou fud Fode filha da puta Vou fud, vou fud, vou fud, vou fud Vem moreninha, desfazer a morena aqui Vem moreninha, desfazer a morena aqui 15 minutos de sentado Faço você se iludir Se eu te disser essa aqui Se eu te botar a minha cama Me vou apresentando Ai 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 Mas esse é o PH Calvi, caralho, só lança as bravas Toma, 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 caralho, só lança Toma, 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 toma Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, 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 safadinha Muito, muito bom, safadinha E ae, 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 aé, ae, ae Mais uma, né, putada? Do jeito que eu gostei, é todo ali, sempre Com boca de produto, eu sempre Virei anta, fada, bote, o jeito, sempre Vai dar pra trocar, o tempo Virei anta, fada, bote, o carro Vai dar pra trocar, aqui, do sem amor Vai dar pra trocar, vai dar pra trocar Vai dar pra trocar, vai dar pra trocar Vou sentar por cima da maca, valga, tá te olhando de costa, cara de safado Puxando o cabelo assim, fico malha, deixa a mão no teu bobo, tu tu não tá Vou sentar por cima da maca, valga, tá te olhando de costa, cara de safado Os menino de Amsterdã, faz assim que eu me amarro Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, quatro barulhas Sacode, balança, que hoje tô na festa Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita Calma, vem, calma, vem devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vem devagar Relaxa que eu vou sentar Tá espelhado, cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo o batinho Com amor e com carinho Faz o look que vou sentando O DJ, o DJ Quando eu contar de um até três Elas vão jogar Um, dois, três Joga só balançando Balançando, balançando Só balançando, balançando Vai, 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 vai louca linda me mandando branca, desce bucana pisque com gelo de velho, ele é debochado ele é debochado com a glock na cintura tirando onda pra quatro ele é debochado 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 estampado de bebe jude da xereca e eu jogando também quando o balão se lança vou dar no rádio tá fulgando e eu vacio se eu vou dar no rádio faz o teu nome tu pode rodar se eu gostar tava parado na esquina com os manos da firma quando eu vi que ela passou rolou até arrumar troca de olhar mas foi no baile que não se esbarrou fiquei sabendo que tu gosta de um pretão corte do jaca fumando um balão, balão fica molhada com minha nó de glock talvez saia forte não senta no colo do homem faz o seu nome vai não parar não não senta no colo do homem faz o teu nome vai não parar não tá muito quente aqui eu tô morrendo de calor chata tá pegando fogo é tez e não é amor ai 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 você me dá muito calor calma calma não precisa brigar se organizar todo mundo trepa calma não precisa brigar vai se organizar todo mundo trepa trepa, repa, 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 repa todo mundo trepa trepa, 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 trepa todo mundo trepa trepa, 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 trepa todo mundo trepa Por bem que ela, ela senta com a tcheca Senta com a tcheca, senta com a tcheca Ela tá amando de tcheca Ela é vindo do banheiro Faz tudo de tcheca Té espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo o batinho Com amor e com carinho Faz o motivo, isso é bom, tem um picap Tem um chique, chique da... Só não se apega Põe a glock na cintura, sarra, sarra Que eu sou sua de radinho na PCX Vem rendendo assim pra mim Nesse morro eu sou sua dona, bota forte Flexiona reflexo no cabelinho Vem rendendo assim pra mim Põe a glock na cintura, sarra, sarra Que eu sou sua de radinho na PCX Vem rendendo assim pra mim Nesse morro eu sou sua dona, bota forte Flexiona reflexo no cabelinho Vem rendendo assim pra mim Tirem da cintura, santo 20 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 Tirem da cintura, santo 20